Oi Nenês, eu sou a Bibica Zarek e sejam bem-vindos ao meu canal E eu esqueci de fazer uma introdução pra esse vídeo, claramente, óbvio, porque que eu não iria esquecer Quando eu ainda tava na escola, eu sempre fazia vlogs de uma semana e eu amava Então por que não voltar a fazer esse tipo de vlog? Eu espero que seja uma semana agitadinha, eu espero que vocês gostem do vídeo E é, vamos lá Hoje é segunda-feira, gente, e eu não tive trabalho, porém, fui para a academia com Alison A gente saiu, comemos e fomos pra academia Esse foi o lookito do dia E sempre que a gente vai pra academia, a gente vai no QuickCheck e compramos smoothies Eu peguei um de banana e a gente coloca proteína dentro Enfim, agora eu vou tomar banho e me arrumar pra ir pra cama, amanhã eu trabalho E amanhã é o dia nacional de panquecas Eu não sei por que uma comida tem um dia nacional no calendário Mas é, todo mundo ganha panquecas de graça Três panquequitas de graça Então muitas pessoas vão pro restaurante e pedem as panquecas, é de graça E pedem água, que água aqui também é de graça, todo mundo tem que te dar água Em todo lugar não, e restaurantes E as pessoas se dão gorjeta de acordo com a conta Então se a conta é 100 dólares, 10% seria 10 dólares Então esse é tipo mais ou menos, é bom Mas não muito Bom seria uns 15%, 20% Mas enfim, é pra nevar Hoje, não sei se vai Mas se nevar amanhã Vai tá muito frio, mas é isso Vejo vocês amanhã Bom dia Hoje é terça-feira e eu começo escovando meu dente, limpando a cara E vou direto fazer a minha maquiagem Eu coloco isso aqui na cara, que é um serum Porém, eu tava lendo a bottle E é pras suas pernas, não pra sua cara Mas tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem Aí eu arrumo meu cabelo Eu decidi esse dia fazer um slick back com gel Porque meu cabelo tava meio sujinho Mas enfim, demora pra cacete Isso aqui é tudo edição Mas me deu, eu tive que fazer isso umas três vezes Pra realmente dar certo E ficar de um jeito que eu gostei Daí eu coloco mais rabicó no cabelo Pra ficar bonitinho, essas bolinhas E vou pra maquiagem Corretivo, pó, contorno Gente, mesma coisa Daí eu lembro que a minha roupa do trabalho tava na secadora Eu tive que ir lá pro no porão da bruxa queca E bum Eu achei meu avental, minha camiseta E as calças que eu ia usar esse dia Daí eu tenho que voltar pra cima E meu Deus Não preciso nem ter academia Porque PQP Volto pro meu quartinho Olha que youtuber Uh, eu Daí eu tenho que colocar minha roupitia Eu coloco essa cabeça por baixo Porque tá muito frio E essa é a blusa da Ali Por isso que tá grande em mim Mas enfim E estamos prontinhas Só temos que colocar nossos sapatos sujos E os brinquinhos E estava nevando Nevando Gente, sério Vocês querem muito ver neve Eu nunca mais quero Nunca mais Muito frio Não gosto Chego no trabalho Obviamente eu trago minha própria Desayuno Meu próprio café da manhã Que é cereal Amo, amo, amo Aquele era um dos cozinheiros que eu amo E às vezes a gente ganha coisas novas no menu E a gente tem que provar Pra poder falar pros clientes E aqui saiu tomando um cafezinho E boom Ok gente Agora já é depois do trabalho E era como eu disse pra vocês O dia nacional de panqueca Porém É mais Busy Durante a tarde Não durante a manhã Então estava bem lento Eu tive Acho que umas 4 meses Fiz 30 dólares Então Foi uma bosta Ela falou pra eu ir embora Tipo umas 10 11 horas da manhã Que é muito cedo Geralmente ela fala pra eu ir embora Às 3, 2 da tarde Então estava bem lento hoje Me arrumei Troquei de roupitia E agora estou indo sair com meus amigos A Ali Está fazendo o cabelo dela agora Ela vai ficar mais loira Porque verão está próximo Eu também tenho que fazer O meu Apoyment Do lado do salão Tem o muau Que é tipo Tem tudo gente Eu estou comprando uma salada E umas outras coisas Tem que escolher uma bebida Mas é Volto com vocês daqui a pouco Ninguém liga Mas aqui está eu comendo A minha saladinha E esperando a Ali Ficar pronta Hey y'all This is after the salon And she honestly slayed my hair Because it was actually orange And now me and Bibi Are going to the gym And her ass looks fat Oh my gosh Straight out of Brazil Yeah Brazil Brasil Brasil Na academia agora com a Ali Eu estava fazendo dia de braço Porém eu fiz esse exercício Para mostrar para vocês Uma das coisas que eu faço No dia de perna Porém vou gravar dia de perna Prometo Ok Olha a bundinha Olha a bundinha E depois eu fui na casa do Dio Com a Taylor E a Nikki Gente Eu sou péssima em vlogar Porque eu não vlogo Já faz há muito tempo Porém Hoje já é outro dia Hoje é quarta-feira Eu não tive trabalho hoje Eu estava na casa do Dio Vocês perguntam se eu ainda sou amiga do Dio Sim Cash only Oh I need my wallet I have cash baby It's 12.30 What the fuck is going on? And we're at Guava We're getting our late midnight snack Last night We were at Dio's But I will Oh wait I forgot we were with you Last night Yeah Baby You're basically living with us At this point Literally I'm basically Literally One of the verminas Chardonnay Já é o dia seguinte Hoje eu fui para o trabalho Já voltei Me arrumei Estou pronta para o dia Eu arrumei meu quarto Ali estava aqui Agora eu estou brincando com as minhas fotos Porque eu quero colocar coisas na parede Eu quero fazer um room tour Mas gente Eu coloco coisas na minha parede todos os dias Então quando eu estiver satisfeita Satisfied Daí fechou Eu mostro para vocês Enfim Agora eu estou indo sair com meus amigos E aí eu tenho que voltar Eu tenho que fazer uma mala Para passar o meu final de semana Em New Brunswick Que é a cidade de faculdade Onde Taylor e Nick estão Eu não tenho trabalho sexta Amanhã é sexta E eu também não trabalho sábado Então Eu vou voltar domingo de manhã Para ir trabalhar Então vocês vão ver tudo isso Gente Eu queria que essa semana fosse uma semana Agitadinha Mas Vejo vocês Quando eu estiver arrumando a minha mala Ok Eu cheguei em casa um pouquinho mais tarde Do que eu achei que eu ia chegar Então não do tempo de gravar Porém Essa é a minha Malita número 1 Malita número 2 Ok E é Meu amigo está vindo me buscar Depois de ir para a cidade De faculdade E é Que O final de semana comece Porque o final de semana que começa É quinta-feira Gente Quinta-feira E esse é o Luquito É A gente não vai para a festa Hoje A gente só vai ficar no apartamento Da Taylor Da Nikki Yeah Óbvio que não gravei nada Quinta-noite Aqui já é sexta de manhã Eu queria mostrar para vocês Uma das casas de fraternidade Que é bem de filme mesmo E Gente É uma cidade de faculdade Sim Porém Também tem pessoas normais Que trabalham Que tem filho Que moram lá E olha Sem cerca Sem portão Todas as casas Sem nada Oi Nene Eu amo você Eu tento Eu realmente tento Então, hoje é Um... Hoje é friday E eu não tive a break Hoje 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 Eu estou Tirei Bye E Tirei 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Sign us up right now. Also, we're waiting for the Uber. I did it! Ele é ridículo Sábado de manhã, eu e as meninas, a Taylor e a Nikki, fomos para um diner, que diner são esses restaurantes bem americanos, aqui nos Estados Unidos, a gente pegou um pouquinho de crayons, porque claramente que pegamos o menu de criança. Me e Taylor tiveram crianças, e sim, se você quiser crayons, você disse, duh. Ok, eu e Taylor vamos competir, porque tudo é uma competição na vida, eu não me importo o que alguém diz, não escute seus pais, é importante a casar. Você está pronto? Vai! Era aquele joguinho de achar as palavras, e gente, tinha palavra que eu nem sabia o que significava, mas eu sou muito competitiva, juro. As duas pediram a mesma coisa, um sanduíche com queijo, e eu pedi o BLT, que é bacon, lettuce, no caso alface e tomate. Gente, hoje já é outro dia de outra semana, sábado de noite, eu não vloguei, porque a gente decidiu ficar no apartamento, todo mundo estava muito cansado para sair para uma festa e tudo mais, eu não vloguei. Porém, fiquei bebum e decidi voltar para a minha cidade sábado à noite, era para eu ter voltado domingo de manhã, para eu ir para o trabalho. Mas, enfim, eu sei que esse vlog ficou com um monte de party faltando, um monte de dia que eu não vloguei, porém, essa foi minha primeira vez vlogando de volta, ok? Eu ainda não estou naquele, sabe, pá 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 de vlogar tudo como eu era antes, mas eu vou voltar, ok? Bibi está voltando um pouquinho a pouquinho. Eu amei ter vlogado essa semana, e com certeza eu vou fazer mais vlogs assim de uma semana, eu sempre gostei de fazer vlogs assim, eu espero muito que vocês tenham gostado, me sigam no Instagram, e... é!